Estimados amigos, salve Maria Imaculada! Antes de começar o assunto deste vídeo, vocês sabem que o conteúdo valioso deste canal, deste apostolado, é aberto porque nós queremos que todo mundo tenha acesso ao nosso conteúdo. E vários amigos inscritos me perguntam como podem nos ajudar a profissionalizar este canal e, à sua vez, ampliar o apostolado. Por piques. Eu deixarei aqui abaixo o piques do canal e também na descrição deste vídeo. Se você quiser e poder nos ajudar, e será padrinho deste apostolado, fica aqui o convite. E eu quero mandar um abraço aqui para os padrinhos da semana que nos ajudaram. Matheus Oliveira, Bruno Coletti, Paulo Zaratini e a Ana Luísa Braga. Muito obrigado! Hoje, dia 8 de setembro, é dia da Natividade de Nossa Senhora. Salve Maria Imaculada, que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado. Uma questão que sempre me fazem, muitos amigos me perguntam, como é que eu voltei para a Igreja Católica? Pois sim, pois, eu fui batizado na Igreja, fiz os sacramentos, todavia eu não vivia realmente como católico. O que me fez voltar para a Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu vou contar aqui duas situações que aconteceram comigo, coisas assim que me desestabilizaram totalmente. Uma situação em 2002 e outra em 2004, sim, aconteceram em um espaço de dois anos, ou seja, um curto espaço de tempo. Em 2002, eu tive um problema familiar, que me desestabilizou, desestabilizou nossa família. E na época, gente, eu estava estudando, eu tinha uma bolsa de estudos muito boa, tinha trabalho, e foi assim, algo que aconteceu de uma vez. Perdi o emprego, repeti de ano e perdi a bolsa. Algo que desestabilizou a minha vida totalmente na época, e que me gerou uma crise gigantesca de nervos. E foi algo assim, muito complicado. Muito complicado mesmo. Eu perdi tudo que vocês possam imaginar naquele ano. E no espaço de dois anos, quando eu estava tentando me recuperar da situação, em 2004, aconteceu um problema com dois amigos meus na época, dois amigos mesmo que eu considerava como irmãos, eles brigaram entre si por uma grande tolice, e eu acabei ficando muito triste ao ver dois amigos que eu considerava como irmãos brigando. Você acabar ficando no meio dessa situação toda é algo também muito complicado. E eram amigos de muito tempo também. E vocês sabem como é que é. Depois de refletir bastante, eu até tomei uma atitude e acabei vendo que um deles estava errado realmente. Isso daí, algo muito complicado. Essas situações foram mexendo comigo. É porque desestabilizaram a minha vida, assim, em um espaço de dois anos praticamente. Quando eu estava me recuperando, acontece outra coisa, né? E assim, eu vivia com uma situação que parece que estava faltando algo. Eu não me sentia bem. Em 2005 foi o ano que eu comecei a tentar procurar ajuda. Porque eu via que a situação estava piorando, porque eu ficava cada vez mais triste. E eu não tinha ainda a questão da religiosidade, a questão da fé. Como eu disse, fui batizado, fiz os sacramentos, porém eu não vivia como católico. Eu ignorava totalmente a existência da igreja. E não me passou no começo procurar a igreja católica. Isso daí me custa muito lembrar, porque eu poderia já ter procurado a igreja, poderia ter tido a oportunidade, mas em 2005 eu lembro que eu fui levado pela propaganda destas seitas caça-níquel televisivas. Sim, eu já flertei com esse tipo de coisa. Eu falo aqui pra vocês. Já falei várias vezes em vídeos aí que eu quase me tornei um seguidor dessas denominações caça-níqueis aí, televisivas. Porque o desespero cega a gente e nos leva a esse tipo de coisa. Hoje eu sei como que as pessoas vão parar nesses locais. Eu estava triste, angustiado. E aí, quando surge a propaganda e essa propaganda aproveita do desespero da pessoa, da angústia que a pessoa está em seu coração, que a pessoa está no fundo do poço, desesperada por alguma situação que aconteceu na vida dela, e acaba levando ela para a sede deles lá. A propaganda acaba chamando a pessoa, prometendo tudo. E eles vêm com aquela história, não importa a sua religião, aqui é um lugar de você se encontrar, blá, 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 blá. Daí muitas pessoas acabam indo. Porque eles não querem atrelar isso aí à questão da religião. E, gente, eu vi cada coisa quando eu fui nessas seitas de denominação caça-níquel. Gente esvaziando a carteira, dando passagem de ônibus, dando o valor da comida na Marmitex. Mas o sujeito que estava lá no palco, o líder lá da denominação, ele queria mais. E berrava para todo mundo, dizendo que só podia subir no palco e ser salvo quem deixasse todo o dinheiro que tivesse no bolso. Eu vi isso, gente. Eu vi isso. Aí foi aquela questão. Aquele espanto. E isso me fez me afastar de qualquer questão de fé na época, né? Pois eu caí naquela de achar que a religiosidade tinha a ver com aquela situação que eu vi. Situação que acontece com muitos. Que eu até já cheguei a falar aqui em vídeo. Né? Mas em 2007, uma amiga minha me falou, Maurício, estão precisando de alguém para fazer o site da paróquia. E eu, naquela época, eu trabalhava com isso. Né? E eu fui lá para ver o que eu podia ajudar na época. Né? Na época até demoraram para dar resposta, mas eu não desisti. Eu voltei lá depois, um tempo, e comecei a ajudar, né? A fazer um site. Minha primeira formação foi de webdesigner. Na minha época, quando eu formei, no final dos anos 90, no início dos anos 2000, chamava-se webmaster. Né? Que era programação mesmo. E... Na época, há muito tempo, chamava-se teleinformática, inclusive o setor, né? Depois passou a se chamar informática. Hoje chama tecnologia da informação. Vai mudando o nome, né? Mas, enfim, é a mesma situação, né? Hardware, software. Né? E foi aí que eu me senti bem na igreja, né? Porque eu comecei a ajudar a fazer o site da paróquia através da pastoral da comunicação. Comecei a me sentir bem, conheci muitas pessoas por lá, me senti acolhido, e foi lá que eu reconstruí minha vida. Fala assim, minha vida na questão espiritual, gente. Porque, profissionalmente, eu estava até realizado. Todavia, me faltava algo. Eu não me sentia bem. Né? Eu tinha um emprego muito bom, eu tinha, assim, uma vida estável, mas eu não me sentia bem. Eu não me sentia bem em lugar nenhum. Né? E foi um ano muito especial, pois... É, eu comecei a me sentir feliz. Foi em 2007 que eu voltei a ser católico realmente, gente. Voltei para casa, fui puxado para a igreja pelo meu talento. É, para ver como que o Senhor faz. É quando Ele lança a rede. É? Cada pessoa é chamada, né? De uma forma diferente. É isso que é maravilhoso. Dentro da história do próprio Senhor, é como os apóstolos foram chamados, cada um de uma forma diferente. Né? E mesmo com todos os desencontros ocorridos nesse tempo todo, eu continuei na igreja. Continuei, é. E foi em 2015 que eu comecei este apostolado para valer. Eu falei, eu preciso retribuir tudo aquilo que eu recebi. Né? E quando eu comecei a fazer vídeo aqui, né? Até teve gente que se afastou de mim, né? Inclusive, alguns que se diziam católicos na época, né? E vi que vários começaram a olhar feio porque eu falava a verdade. Né? Pois eu comecei a falar a verdade. Né? Até em grupos que eu cheguei a participar, até, né? Eu acabei saindo porque as pessoas não queriam que eu fizesse vídeo. Mas eu decidi continuar fazendo vídeo. Continuar com este apostolado. Né? Então, foi assim que eu voltei para casa. Né? Eu voltei para casa as dificuldades que eu tive. Primeiramente, questão familiar. Depois, a questão desses amigos meus. Né? Depois desse desencontro que eu tive, nessa confusão que foi acontecer em 2015, que eu fiquei atrás dessas seitas caça-níquel. Né? Meio que encantado e seduzido, por esta propaganda, que até hoje aparece. Né? Mas em 2007, eu voltei para a igreja e fui chamado pelo meu talento. Por aquilo que eu sabia fazer na época. Que eu trabalhava com aquilo na época. Né? Então, o Senhor, gente, Ele chama a gente de alguma forma. Né? E não dá pra escapar do Senhor. Eu vejo até pessoas que falam, poxa, a minha vocação é isso e aquilo, mas eu não tenho certeza. Você vai acabar a ser chamado. Vai acabar a ser chamado, sim. Né? O Senhor coloca uma semente em cada um de nós. Né? E a sua mãe, Maria, nos cobre com o seu manto sagrado. Então, é impossível fugir disso, gente. Né? Então, quanto mais eu tentava encontrar a solução para as minhas situações, a minha vida, em outros locais, mas eu protelava a situação. E depois eu fui ver que meu local é na Santa Madre Igreja Católica. Fazendo vídeos aqui para vocês. Né? ajudando as pessoas com as dúvidas, porque eu sou um leigo aqui que estuda, né? Que tenta passar as informações para vocês. Né? Seja através de vídeos, através das mini-aulas. E eu sou, assim, muito agradecido mesmo. E eu faço esse apostolado me dedicando a tudo aquilo que eu recebi da Santa Madre Igreja Católica. Porque ela me salvou em momentos muito complicados que eu tive. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo me salvou em muitos momentos. Né? Esse... Esse que vos fala aqui. Né? Então, é que na nossa situação, na nossa visão, nós não enxergamos muitas vezes as coisas. Né? Então, eu fico aqui feliz em trazer essa história aqui para vocês. Né? É... Responder o que acontece aqui. Muitas vezes a gente acaba sendo chamado pela nossa vocação e pelo nosso talento para a igreja. Como eu conheço muitos amigos, né? Que estão usando o seu talento. Né? Artistas católicos, desenhistas, atores, pessoas que estão usando até seu talento, escritores, para ajudar as pessoas a conhecer a igreja católica. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Se inscreve nesse canal, faça parte do nosso grupo no Telegram. Se você quiser nos ajudar aqui, o Pix está na descrição desse vídeo. Tá bom? Forte abraço, fique com Deus. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, reze bastante e até breve. Até breve.